Oi pra você que tá aí no canal Umbanda Minha Vida Estamos aqui de novo com a Camila Oi, oi gente Ela tem um canal aqui no YouTube É o Menina Doiá Então se inscreve lá, o link vai tá aqui embaixo pra você Deixa também, sabe, aquele joia lá Compartilha com seus amigos Também clica no sininho pra receber todas as notificações Tá bom? Laroyesh marabou Laroyesh Vento no canabial Um trovão lá no céu e comu Vento no canabial Um trovão lá no céu e comu Salve a Zanxangô Salve a coroa deste marabou Oi, salve a Zanxangô Salve a coroa deste marabou Vento no canabial Um trovão lá no céu e comu Vento no canabial Um trovão lá no céu e comu Salve a Zanxangô Salve a coroa deste marabou Salve a Zanxangô Salve a coroa deste marabou Salve a coroa deste marabou Salve a coroa deste marabou Tchau.